Esse cara no mês Não vai sofrer Esse cara no mês Sofrer Só dá o bebê Só dá o bebê Esse cara no mês Só dá o bebê Só dá o bebê Só dá o bebê Esse cara no mês Só dá o sofrer Só dá o bebê Só dá o bebê Esse cara no mês Só dá o Sofrer Esse cara no mês Salão, Sofê! Chalão, bebê! Chalão, bebê! Esse cara! Ai, 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 ai! Olha!